Fala, seus loucos! E aí? Você sabe os 5 erros comuns que até motociclista experiente pode cometer? Nós vamos falar disso já, já. Segura aí! E aí, seus loucos! Bem-vindo a mais um vídeo do Los Contes. Vamos começar agora para falar 5 erros comuns que até motociclista experiente pode cometer. Antes disso, eu quero dar um toque legal, cara. Às vezes você está na rua, está pilotando tua moto, está em algum lugar e quer tirar uma foto legal com a tua câmera, quer fazer um negócio bacana, né? Você precisa ter um aparelhinho bacana, né? Então, eu vou dar um toque. Se você quiser, cola lá no iMustafa. O iMustafa tem melhor preço, garante o melhor preço. E outra, se você tem um iPhone 7 e quer trocar, pegar um iPhone 8, 9, 10, 13, que seja, ele aceita o teu iPhone 7 e você pega um novinho lá com ele e preço bom, entendeu? Então, cola lá no iMustafa. Vamos lá para os 5 erros mais comuns que qualquer motociclista pode cometer. Primeiro, ir além do limite. Pô, às vezes a gente pega e começa a tocar e vai se empolgando, acelera, vai com força, fazendo as coisas. Só que daí você vê que está um pouquinho além. Às vezes, daí fala, como que a gente vai saber que está um pouquinho além? Meu, fácil, velho. Qualquer um de nós, na hora que está na moto, já consegue perceber que está além do limite seu, não da moto, né? A moto tem muito mais limite do que a gente. Então, nesse momento, é aquela hora da gente dar aquela parada, repensar. Pô, preciso andar além desse limite mesmo? Por quê? Quando a gente está acima do limite nosso, a margem de erro aumenta muito mais e o tempo de reação diminui muito mais. Então, quer dizer, a chance de você se dar mal em alguma situação aí é grande, porque as coisas vão acontecendo muito mais rápido do que a gente está acostumado. Então, checa seu limite. Ah, meu limite é esse aqui? Baixe um pouquinho, anda um pouquinho abaixo do seu limite para não correr risco nenhum. O segundo erro ou equívoco que a gente pode cometer durante a pilotagem é o mau julgamento das curvas. Cara, curva sempre é uma surpresa. E outra, não pode esquecer que a gente está, quando a gente está pilotando uma rodovia, numa estrada, tem vários fatores também que podem atrapalhar a nossa pilotagem. Então, a gente sempre tem que pensar na curva e prever o máximo possível de coisas erradas. Por exemplo, tem curva que começa de um jeito e termina de outro. Então, às vezes, você entra com uma força bruta na curva. No meio da curva, você vai ter que endireitar a moto, dar uma freada, ou então, se tudo der certo, tem que atravessar a curva sem ter que bater em ninguém. Então, o melhor ponto é esse. Está vendo a curva? Vai chegar na curva, tira o pé, desacelera, dá aquela freadinha, toma a tangência certa, né, cara? E entra na curva da melhor maneira. Porque, mesmo que a gente conheça a estrada, ainda tem outros fatos que a gente vai falar depois. Mas a gente, na maioria das vezes, a gente está em estrada nova, que a gente está procurando uma aventura nova. Então, é bom a gente checar, né, ir um pouquinho mais devagar, ou fazer a tangência da maneira certa, preparar a moto para a curva, deixar o motorzinho cheio, entrar na curva da maneira correta e não correr nenhum risco, né? Porque, afinal de contas, a gente quer passear. O erro número 3, cara. Ah, é legal. Antes de eu falar do erro número 3, tem aquela coisa que o pessoal do YouTube costuma falar. E a última dica é sensacional, né? Não tem essa, velho. Todas são muito boas. Eu fico de saco cheio quando os caras falam isso. Ah, não espera, porque a última é boa pra caramba. Aí você vai ver a última e descarta todo o resto. Erro número 3. Não fazer a leitura correta do tráfego. O que é isso? Pô, principalmente na cidade. Na cidade, a gente anda com um monte de carro perto da gente. Pessoas, pedestres. Parece que a gente está no videogame. Então, tem carro fazendo um monte de coisa e a gente está pilotando lá no meio. Então, quer dizer, eu já penso da maneira seguinte. Eu penso que tudo que pode dar errado, vai dar errado. Então, o máximo que a gente consegue antever uma situação, pra gente é melhor. Então, vamos pensar, olha na roda do carro, pô, aquele cara não está dando certo, mas ele vai querer virar ali. Eu vou me lascar. Então, já tira a mão, deixa o cara fazer a curva dele. Ou então, está vendo o pedestre que está atravessando a rua, falando no celular, não está te vendo. Você fala, pô, deixa eu já tirar a mão. Então, porque não adianta a gente achar que a gente está correto, que isso aí não vai evitar o acidente. Então, sempre ter uma leitura correta, tentar ver um pouco além, não ficar olhando muito pro imediato, mas fazer uma leitura mais longa da pista, pra você ter uma antever o máximo possível de ocorrências que podem acontecer. Porque, às vezes, o cara está lá, dá uma olhada, pô, aquele cara está falando no telefone e não está prestando atenção. Pô, aquele carro ali vai sair do estacionamento, não deu certo, ele vai sair. Tem um monte de situação que a gente tem que estar prevendo. Então, sempre fazer uma leitura correta. Pô, lá na frente parou tudo. Opa, deixa eu já tirar a mão aqui e já me preparar. Então, sempre fazer uma leitura correta do tráfego, sempre fazer uma leitura correta da situação, pra não ser pego de surpresa. Tá vendo aqui? Isso aqui é a camiseta de 4 anos do Los Condes. Eu estava segurando ela pra lançar na festa, a gente estava segurando pra lançar na festa, mas a festa acabou sendo adiada. Então, a camiseta está aqui, já está lá na loja. Quem curtir, tem preta e tem cinza. Cara, ficou animal essa camiseta aqui, número 4, de 4 anos de Los Condes. E está lindona, cara. Curtiu? Passa lá na loja do Los Condes, cara. Vou deixar na descrição o link aí. Vai lá e garante a sua. Que é limitada. É uma edição só. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, já era. Beleza? Cara, as motos hoje estão acelerando aqui, velho. Erro número 4. Cara, às vezes você pode estar com o seu escapamento barulhento. Olha essa moto que está passando aí. Escapamento barulhento. O teu farol é gigante. E você acha que todo mundo está te vendo. Cara, melhor não. Então, não erre, cara. Não ache que todo mundo... Erro número 4. Achar que todo mundo está vendo você. Não está, cara. A gente está numa moto. Uma peça pequena. Mesmo com as motos grandes. Mas a gente, às vezes, está passando em área morta de espelho retrovisor. Às vezes, o cara dentro do carro, ele está com o som ligado, o vidro fechado, o ar-condicionado ligado. Não consegue ver a gente. Então, a melhor coisa é sempre pensar. Não estão me vendo. Sinaliza, buzina e se prepara para qualquer coisa, né? Direção defensiva, pilotagem defensiva. Então, sempre se preparar para qualquer intempéria. Não interessa, cara. Você achar que estão te vendo, não estão. Às vezes, você está com aquele capacete amarelão, a moto é brilhante, muito barulho, mas não adianta. Tem gente que não está vendo. O pessoal é... Cara, está cheio de morto vivo dirigindo aí. Você vê os caras dentro do carro e fala, cara, é um zumbi dirigindo. Então, a gente tem que ficar sempre achando que a gente não está sendo visto. Porque isso aí também evita da gente ir para o chão, né? Que a gente não quer. E erro número 5. Achar que sempre a gente está certo. Que a razão é nossa. Não, eu estou na minha razão. Então, o farol está verde para mim e não vou nem olhar para ver se vem carro do outro lado. Ah, não. Eu estou dando seta. Nem quero ver se tem alguém entrando aqui na minha direita sem ouvir ou querendo me cortar na esquerda. Sempre achar que a gente está certo. Não interessa se a gente está na razão ou se a gente não está na razão. A gente sempre tem que estar prevendo e tentar eliminar ao máximo qualquer risco para a gente não ir para o chão. Então, não adianta você achar que eu estou certo, que a preferencial é minha, vou cruzar. Cara, tira a mão um pouquinho, dá aquela olhadinha, vai. Porque senão, cara, quem vai perder sempre é a gente. A verdade é essa. Quem sempre vai estar perdendo é a gente. Então, é melhor a gente se precaver para a gente não ir para o chão. Fica aí o toque. Cinco erros que até motociclistas mais experientes podem cometer. A gente sempre quer aproveitar ao máximo o rolê nosso de moto com segurança, chegar feliz no destino, pegar a estrada na boa. Então, fica o toque aí para todo mundo. Beleza? Curtiu? Deixa o seu like aí. Se inscreve no canal. Valeu, galera. Obrigado aí. Siga nos contos. A gente não conhece. Me conhece. Don't do it. And I'm saying don't do it. If you ain't seen from the eyes that seen, then you ain't been where I've been. Don't judge me.